Olá pessoal, sou o Jefferson, engenheiro civil da Constituição, estamos na cidade de Dracena para mais uma vistoria de obras. Vamos conferir conosco? Faça você também como os clientes nossos da cidade de Dracena, entre em contato com a Construtora União e realize o sonho da casa própria. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Legenda por Sônia Ruberti